Olá! Cada dia mais pessoas estão querendo cultivar ervas, temperos e hortaliças. Realmente é gratificante poder plantar e colher seu próprio alimento. Se você é uma dessas pessoas que estão buscando informações para ter sucesso no cultivo de hortaliças, assista ao vídeo todo, pois além de dar cinco dicas para você ter uma horta em casa, vou te dar uma solução inteligente para você que não tem muito tempo, muito espaço ou muita prática para cultivar. Sou Lúcia Borges, paisagista, e você está no canal Vida no Jardim. Para começar, você pode adquirir as hortaliças através de mudinhas, como também por sementes. As mudinhas você encontra em viveiros e floriculturas especializados, mas nem sempre tem todas as variedades ou aquela que você quer cultivar. As sementes você já encontra no mercado variações maiores e é gratificante ver essas hortaliças brotando, germinando a partir da semente, acompanhando todo o processo de desenvolvimento. Inclusive você pode comer os microverdes, os brotos de algumas hortaliças. A segunda dica é que você tanto pode cultivar as hortaliças em canteiros quanto vasos. Em canteiros, normalmente a gente utiliza o solo do jardim e a gente tem que afofar a terra e enriquecer essa terra. Normalmente há uma necessidade de uma escarificação e adição de matéria orgânica. Já em vasos, é sempre bom levar em consideração o tamanho do vaso para o cultivo de hortaliça, fazendo drenagem, preparando a terra, ficam muito bem desenvolvidas. Uma dica para vasos, plantas maiores, vasos maiores e as plantas menores, os vasos podem ser menores também. A terceira dica está nesse preparo da terra. Se tiver em solo, tem que colocar a matéria orgânica. A gente normalmente coloca às vezes estercos, humus de minhoca e tantos outros compostos orgânicos. Se você estiver preparando a terra para o plantinho em vaso, é interessante adicionar terra vegetal, esterco e se a terra for mais argilosa, colocar um pouquinho de areia. Vai depender da espécie que você estiver cultivando também. A matéria orgânica que a gente coloca no solo garante a nutrição para as plantas. Quarta dica, para o melhor desenvolvimento de todas as hortaliças, é fundamental que tenha luz, luz solar no mínimo 3 a 4 horas para melhor crescimento, formação das folhagens e toda a planta. Tem espécies que precisam até de mais sol, mas tem algumas outras variedades que conseguem sobreviver em torno de 2 a 3 horas de sol por dia. E a quinta dica é fazer regas regulares, molhando toda a terra, mantendo essa terra úmida. A grande maioria das hortaliças, herpes e temperos apreciam boa umidade na terra. Se você não fizer uma rega regular, pode acontecer também da planta atrofiada, da planta não se desenvolver bem e não ser útil para você colher e se alimentar. Porém, se você não tem muito espaço ou não tem muita prática para preparar essa terra, para adequá-la para o cultivo das hortaliças, como também tempo para fazer as regas regulares e frequentes, olha a solução especial, perfeita para você, que a Brota lançou, a B-Box. Uma horta inteligente feita especialmente para quem não tem muito tempo nem muito espaço para cultivar. Veja como é fácil montar e semear sua horta inteligente. A Brota é uma horta compacta, tem 20 por 20 centímetros, alto irrigável, ou seja, você não vai precisar de ficar molhando, que vem com seis cápsulas, que você pode até cultivar até seis variedades de hortaliças diferentes. Substrato já preparado especialmente para as hortaliças que você vai semear. e as sementes pré-selecionadas de alta qualidade. É qualidade e praticidade para que você desfrute do que você quer cultivar. É importante você colocar a B-Box em local que bata pelo menos duas a três horas de sol direto e desfrutar do desenvolvimento das hortaliças. Olha como foi o desenvolvimento da minha B-Box. Porém, se você não tem um ambiente com sol direto para o cultivo, não fique triste. Existe uma B-Box para você, com uma iluminação especial que garante o desenvolvimento das hortaliças. É a B-Box LED. Fala a verdade, não ficou fácil agora ter hortaliças em casa? No site da Brota, você encontra todas as informações adicionais que você precisa de ter sobre a B-Box LED e a B-Box Classic. Como também dicas de colheitas, dúvidas, sementes selecionadas para cada clima e temperatura. Por lá também você consegue adquirir novas sementes e novas cápsulas para você continuar a produzir suas hortaliças. Em geral, é importante trocar as cápsulas a cada três ou quatro meses para você otimizar a sua produção e melhor desenvolvimento das mudas. E se você está interessado em adquirir uma B-Box Classic ou uma B-Box LED, conseguimos um desconto especial para quem está assistindo esse vídeo, quem segue o Vida no Jardim. Com o cupom Vida no Jardim, você vai ter um desconto especial. Confira na descrição que você vai ter acesso também ao site da Brota. Então lembrando, se for comprar, utilize o cupom Vida no Jardim para você ganhar esse desconto. E todas essas informações estão na descrição deste vídeo. E aí, gostou das dicas dadas para você ter sucesso com horta em casa? Gostou de conhecer as B-Box? Caso tenha ficado com alguma dúvida, me pergunte, comente, curta o vídeo, compartilhe ele com seus amigos, visite as outras redes sociais do canal. E se for novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto